O que é a família? Aqui é o Oswaldo Castilula, empresário cultural. Estou aqui para recomendar o canal Filho de Camponês, entendeu? A melhor opção para se antenar sobre as questões africanas e afro-brasileiras. One! Olá, minhas divas, meus divos. Eu sou Dalva Silva. Bem-vindo ao meu programa Poderosas Empoderadas. Aqui no seu canal de confiança. Aqui vamos falar de moda, cabelo, maquiagem, comportamento, estética. Tudo voltado para o mundo plus size. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, minhas gatonas, tudo bem? Sou a Andrea. Convido vocês a entrarem, curtirem, compartilharem. Do meu canal, meu IG do Instagram, Facebook, estúdio Andréa Rosa. Não tem o IN, tá? Sigam, comentem, falem bem, falem mal, mas continuem falando. É isso só que a gente precisa, comunicação. E vamos lá, mulheres no poder. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje vamos falar de cabelo. E a nossa convidada é a Andrea Rosa. Estamos aqui no estúdio. Olá, Andrea. Oi, Dalvinha. Muito obrigada pelo convite. Estou super lisonjeada de ser uma das primeiras em seu programa. E vamos lá. Então... Boa sorte, muito sucesso. Obrigada, Andrea. Andrea, então, eu gostaria de que você se apresentasse para o nosso público. Então, meu nome é Andrea Rosa. Tenho um estúdio de beleza especializado em cabelos crespos e cacheados na Zona Norte de São Paulo. Na realidade, somos os primeiros... Meu espaço é o primeiro salão que utiliza produtos naturalistas e veganos na Zona Norte de São Paulo. Então, somos pioneiros nessa didática de tratamento. Como que você começou? Bom, o que me motivou a entrar nesse ramo... Primeiro, porque eu já tenho um cabelo cacheado há um tempo atrás. Depois de gestação, eu fiz a minha transição capilar. E eu percebi que no mercado não havia nada para que eu pudesse passar por essa transição de uma maneira mais fácil. Sem ser tão doloroso. E daí em diante, tenho filha de cabelo crespo 4C. Meu filho também. Eu tenho cabelo cacheado. Vim também de um mundo corporativo. E eu sempre gostei do ramo da beleza. Sempre gostei. Tanto é que eu já vinha fazendo cursos antes mesmo de sair do mundo corporativo. Que eu já estava em carreira ascensão. Mesmo assim, eu fiz aquela escolha. Ou agora ou nunca. E de 7 anos para cá, eu comecei... Eu realmente mergulhei nesse ramo. E estou aí. E cada dia melhorando mais. E sempre treinando, conhecendo, aprendendo. E ajudando outras pessoas a passar pelo que eu já passei. Então, podemos dizer que a sua especialidade é cabelos crespos e cacheados. Explique sobre produtos naturais e veganos. São produtos que só trazem benefícios para o fio e não só para o fio, para a pele também. Porque são produtos fitoterápicos, né? São naturais. O produto vegano, que você até encontra em alguns tipos de prateleira, algumas prateleiras de perfumaria. A diferença... Eles são livres de parabéns. É low pool, no pool. Agora, os naturais não. Eles têm a mesma função. Só que ele é do fruto direto para o vidro onde você vai utilizar. Esses vidros também são todos recicláveis, tá? Eles têm um selo ecológico. Então, a diferença é se você não tem perfume, não tem um conservante artificial nele, que o vegano ainda tem, né? Então, você não vai achar um corante. Você não vai achar um conservante artificial. Até o conservante dele, normalmente, é uma enzima do alecrim, coisa do tipo. André, você fez uma mudança no meu cabelo, né? Quem me conhece sabe que eu estava loira, agora mudei o cabelo. O que foi feito no meu cabelo? Então, que ficou ótimo. Ainda bem que eu consegui chegar no resultado que você tanto queria, né? Bom, o seu cabelo era um cabelo já sensibilizado por coloração, né? E ele estava numa cor laranja. Para a gente que é profissional, a gente tem de... As pessoas acham... Inclusive, você achava que era loiro, mas esse não era loiro. Para a gente que é profissional de colorimetria, o cabelo estava laranja, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento naturalista nele. A gente fez uma preparação desse cabelo. Depois, a gente fez uma descoloração desse fio. E fez uma reposição de massa. Fez um tratamento lipídico nele. E mandando... Alteramos a cor. Afinal, você é uma pessoa que já estava começando a ter cabelo ficando grisalha. E vamos aproveitar esse momento para deixar o cabelo muito bonito e super moderno, né? Obrigada, André. Ficou realmente ótimo. André, processo químico e produtos naturais. Essas misturam da que resultado? Seria perfeito se não tivesse procedimentos químicos, né? Mas, se falando de você fazer um procedimento, um permanente afro, uma progressiva, uma selagem, um relaxamento, qualquer tipo de procedimento químico, até o que eu fiz no seu cabelo, que é uma descoloração, o tratamento natural, ele só vem ajudar, tá? É interessante porque as pessoas fazem um procedimento químico e falam, ah, tá lindo, tá muito belo, progressiva principalmente, permanente, tá lindo, tá belo, tá cacheadinho. Ah, ele relaxou, aí ele alisou. Mas e aí? E esse fio? Como é que ele tá lá dentro? Né? Então, o que que você tem que trazer pra esse cabelo? Tem que trazer nutriente, tem que trazer vitamina, tem que trazer um óleo, né? Você tem que trazer, tem que recuperar esse fio. Porque por mais que você esteja fazendo um procedimento químico, esse cabelo ali por dentro, todo aquele córtex, tudo que você precisa pra manter a beleza desse fio, você não vai conseguir. Então, o tratamento natural muito ajuda, bem mais do que esses produtos de perfumaria. E a maioria das mulheres acham que descolorir o cabelo perde os cachos. Isso é real? É real pra quem não consegue fazer, né? Quem domina a técnica de descoloração, né? E também domina tratamentos, é super tranquilo pra gente fazer uma descoloração e manter o cacho. Ele pode não voltar de início o 100% que estava, afinal depende da descoloração, né? Depende do processo de descoloração, do tipo de descoloração que é realizado. Mas, ele vai voltar pelo menos com 90% desse cacho e depois é um tratamento que você vai fazer ao longo do tempo. Acredito que em um mês, dois meses, dependendo do cronograma que é colocado de acordo com o seu tipo capilar, esses cachos voltam e ficam até mais bonitos. Quando o cliente chega no seu estúdio com um problema de transição, é um momento muito delicado. E o que você orienta eles a fazerem? Porque é um momento de autoestima. O que você orienta? Então, Dalva, eu converso bastante, né? Acaba sendo quase uma terapia. Eu tenho pelo menos uns 20 e 30, até uma hora de conversa com essa cliente, dependendo da maneira que ela chega aqui comigo, tá? Já tive adolescente, por exemplo, que estava passando por uma transição e encontro vários relatos, né? E, assim, não é uma pessoa de fora que fala, olha, seu cabelo está feio ou alguma coisa do tipo. Não, é dentro de casa. E aí, o problema é muito pior. Então, é assim, eu converso com a cliente, vejo que forma que ela quer fazer essa transição. Às vezes, o Big Shop, o Big Shop é ótimo, mas não é toda mulher que está preparada para isso, porque, como você falou, sobre autoestima, né? E cortar o cabelo, imagina a gente já com esse tamanho de cabelo, a gente vai lá e cortar de uma vez só, né? Então, o que eu faço? Olha, vamos fazer esse corte em fases. Eu vou cortando. Se você achar interessante, eu corto tudo. Mas, primeiro, tem uma conversa. Olha, vamos ver onde você quer chegar, entendeu? Qual o tipo de tratamento que você dá aqui no seu estúdio? Então, eu sou focada em tratamentos naturais e veganos. Tratamentos naturais e veganos. São tratamentos desde desmineralização, detox, tratamentos lipídicos para ajudar a voltar até os carros, voltar ao brilho, tirar a porosidade dos fios. Além disso, claro, eu faço a descoloração, que é a parte química, que toda mulher gosta de mudar a cor do cabelo, né? Coloração também. Faço mega hair, tranças afros. O meu foco é tratamento mega hair. E para tratamento, finalização do cabelo? Você indica secar com o secador, fazer fitagem? Então, para finalização, você utiliza, lógico, tem todo um processo antes, né? Lavagem, uma hidratação, uma máscara, de acordo com o seu gosto. Depois vem um condicionamento, um living, ou uma gelatina, um gel, uma geleia. Também o que você se sente melhor, né? E também faz a fitagem, sim. Essa fitagem pode ser com o dedo. Tem gente que faz o dedo lis, né? Que é o processo de você enrolar o cacho no dedo. Tem gente que só faz a fitagem puxando. E também tem gente que faz a fitagem apenas na escova, na escovação. As três formas estão corretas, tá? Isso é de acordo, é o que você pretende de... O objetivo, nesse caso, é saber qual é a definição que você quer, né? Menor o cacho, mas definido ele fica. Quanto à secagem, natural, com certeza, é muito melhor. Óbvio, né? Não tem nenhuma secagem mecânica. Mas, se for pra fazer com o secador, que faça com o difusor, mantendo uma certa distância, um vento médio, uma temperatura média também, tá? Andréia, como que as pessoas podem fazer pra te contatar? Então, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Pelo Facebook, o endereço é o mesmo, arroba, estúdio, andréia, rosa, sem i, tá? Ou pelo telefone, 983479504. É o WhatsApp, pode mandar mensagem e a gente faz o agendamento. Tirar dúvidas. Normalmente, quando a cliente, ela já entra em contato comigo, a gente já conversa sobre o objetivo dela, e no dia do tratamento, a gente também dá uma pressa, uma consultoria pra ela, pra que ela saiba utilizar esse cabelo depois, claro. Eu quero agradecer a Andréia Rosa pelo espaço cedido, pela sua disponibilidade, de estar participando do meu programa Poderosas Empoderadas, do seu canal de confiança. Obrigada. Imagina, Adalvinha, obrigada a você pela confiança, o espaço é seu, né? Sinto-me honrada pelo convite, e vamos continuar nessa parceria, tá? Empoderando a Mulherada Plus Size. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Oi, gente, meu nome é Jayane, sou modelo da Namib Pro Models, e eu convido todos vocês a se inscreverem no canal, Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, gente, eu sou a Rita Marcon, sou modelo da Namib Pro Models, e eu convido vocês a se inscreverem no canal, Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Oi, pessoal, meu nome é Abelice Tavali, e eu sou modelo da Namib Pro Models, e eu convido vocês a se inscreverem no seu canal de confiança. Namib, eu quero convidar você para conhecer o canal de confiança, Filho de Camponês. Se não conhecer, venha. É muito bom. Olá, galera, eu sou a Domênica, eu sou modelo Plus Size da Namib Pro, e eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, Filho de Camponês. Beijos, curtam a paz, já. Olá, pessoal, eu sou o Davi, sou modelo da Namib Pro Models, e estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal, Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Vá lá, deixa o seu like, e muito obrigado. Olá, minha gente, meu nome é Brando Ramírez, estou aqui na Escola Namib Pro Models, e os invito a inscrever-se no canal de YouTube, Filho de Camponês. Olá, meu nome é Rubia Larissa, sou modelo da Namib Pro Models, e gostaria de convidar vocês para participar e se inscrever no canal, Filho de Camponês, seu canal de confiança. Oi, minha gente, eu me chamo Aline Souza, sou modelo da Namib Pro Models, e hoje eu vim trazer uma grande novidade para vocês, para irem acessar o YouTube e se inscreverem no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Se inscrevam, deixem seu like, comentem abaixo o que vocês esperam deste canal maravilhoso. Um beijo e até mais. Ah! Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Hey, sou o Mikael, Filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Hey, diz!